Música Música Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Se quando gostar Mas volta pra casa Sim, não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Se quando gostar Mas volta pra casa Música Música Música